Mais de 5 milhões e meio de reais foram liberados para a saúde em Foz do Iguaçu, no Paraná. Os recursos serão destinados para serviços de média e alta complexidade, como procedimentos cirúrgicos e UTI. Os recursos serão transferidos do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu.